SISUTEC Nesta edição do NBR Notícias. Laboratório Nacional inaugura fábrica de medicamentos de alta tecnologia, que vão ser distribuídos pelo SUS, com redução de gastos para o Ministério da Saúde. Secretário de Estado norte-americano John Kerry visita o Brasil e governo federal cobra explicações sobre denúncias de espionagem no país. Estudo mostra que cerca de 75% dos adultos atendidos pelo Bolsa Família trabalham. Nós estamos quebrando um grande mito, que é de que o Bolsa Família levava a população a não trabalhar. Todas as nossas pesquisas mostram o contrário. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma fábrica inaugurada nesta terça-feira em Itapira, interior de São Paulo, vai produzir remédios para o tratamento de doenças, como artrite, o câncer de mama e também hormônio do crescimento. Além de fortalecer a indústria nacional, a parceria com o Ministério da Saúde vai permitir a redução de gastos do SUS com esses medicamentos. Com a expansão do laboratório que funciona no complexo industrial de Itapira, em São Paulo, vão ser produzidos medicamentos biológicos, que envolvem uma tecnologia mais avançada. Esses remédios são mais caros, representam 5% do total oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mas são os responsáveis por mais de 40% dos gastos do sistema com medicamentos. Por isso, a importância da parceria com o Laboratório Nacional. Esta é mais uma parceria do Ministério da Saúde com laboratórios privados, para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, que são vendidos a um preço mais baixo para o Sistema Único de Saúde. Hoje, atualmente, são 88 parcerias, que possibilitam uma economia de 3 bilhões de reais ao ano para o SUS. Estamos podendo fazer com que aquilo que, às vezes, a gente achava que só poderia ser produzido em outros países do mundo, passem a ser produzidos, gerando oportunidade de emprego e conhecimento para vocês. Inicialmente, vão ser produzidos medicamentos como o hormônio do crescimento e remédios para o tratamento de artrite reumatoide e para o câncer de mama. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações do laboratório e participou da cerimônia que marca o início da construção de uma fábrica de medicamentos oncológicos para o tratamento do câncer. Todos ganham. As empresas ganham, por exemplo, porque passam a ter um horizonte com menor risco para fazer seus investimentos. Nós, povo brasileiro, o Brasil, fica menos dependente do mercado externo em relação a medicamentos estratégicos. O SUS pode oferecer medicamentos a mais brasileiros. Na cerimônia em Itapira, a presidenta Dilma também defendeu o programa Mais Médicos, criado para levar profissionais a regiões como o interior do país e periferia das grandes cidades. Nós sabemos que é necessário agora esses médicos no Brasil. Por isso, nós, em que pese darmos prioridade para os médicos formados aqui no Brasil, os médicos que têm a sua formação nas escolas de medicina deste nosso país, quando houver vagas que não sejam preenchidas por nenhum médico formado aqui, nós iremos contratar profissionais formados fora daqui, que estarão atuando só no Sistema Único de Saúde, monitorados pelas universidades federais. E os profissionais de saúde formados no exterior têm até logo mais as 23 horas e 59 minutos para novamente escolherem qual município desejam trabalhar pelo programa Mais Médicos. Amanhã será divulgada a lista de profissionais estrangeiros e brasileiros que confirmaram a participação no programa e também dos municípios que vão ser contemplados no primeiro mês de seleção. Será apresentado também o calendário com as próximas etapas do programa Mais Médicos. Agora à tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o secretário de Estado norte-americano John Kerry. Ao vivo, a repórter Isabela Zevedo traz para a gente as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A reunião entre o secretário de Estado norte-americano John Kerry e a presidenta Dilma Rousseff durou aproximadamente uma hora aqui no Palácio do Planalto. Participaram desta, que foi uma visita de cortesia de Kerry ao Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Mauro Vieira, além do assessor especial para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. Ao sair do encontro, John Kerry deu um tchauzinho para a imprensa, não se aproximou dos jornalistas, mas disse que a reunião foi muito positiva e que espera ansiosamente a visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos em outubro deste ano. Esta foi a primeira viagem de John Kerry ao Brasil desde que assumiu o cargo de secretário de Estado norte-americano em fevereiro deste ano. E, Renata, os Estados Unidos são um importante parceiro comercial do Brasil. Nos últimos cinco anos, o fluxo de comércio entre os dois países cresceu 11%, passando de 53 bilhões para 59 bilhões de dólares. Os dados são do Ministério das Relações Exteriores, onde o secretário de Estado norte-americano esteve hoje com o ministro Antônio Patriota. Em uma reunião no Palácio do Itamaraty, os dois conversaram sobre parcerias estratégicas, esforços de paz no Oriente Médio e um novo acordo climático em 2015. Patriota também cobrou esclarecimentos do governo dos Estados Unidos sobre uma denúncia de interceptação de dados e informações de brasileiros e empresas instaladas aqui. O Brasil seria um dos países onde a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, na sigla em inglês, atuaria. Hoje enfrentamos um novo tipo de desafio em nossa relação bilateral. Um desafio relacionado a notícias de interceptação de comunicações eletrônicas e telefônicas de brasileiros. E caso as implicações desse desafio não sejam resolvidas de modo satisfatório, corre-se o risco de se projetar uma sombra de desconfiança sobre o nosso trabalho. Foram estabelecidos canais técnicos de comunicação, os canais políticos estão abertos, esclarecimentos estão sendo solicitados, mas os esclarecimentos não são o fim em si mesmo. E ouvir esclarecimentos não significa aceitar o status quo. Precisamos descontinuar práticas atentatórias à soberania e as relações de confiança entre os estados e violatórias das liberdades individuais que os nossos países tanto prezam. Em coletiva imprensa, John Kerry afirmou que as práticas da NSA são para garantir a segurança dos cidadãos norte-americanos e de outros países contra ameaças terroristas. Tanto o Brasil quanto outros países vão compreender perfeitamente o que nós estamos fazendo, por que e como e esforçarmos sempre para fazer o que fizermos dentro do respeito dos nossos amigos e parceiros. O secretário norte-americano John Kerry confirmou ainda, aqui no Palácio do Itamaraty, que não vai ser possível liberar a exigência de vistos para brasileiros que querem entrar nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, é possível que durante a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Washington, em outubro, seja firmado um acordo para facilitar a entrada de brasileiros, por meio do programa Global Entry. Dessa forma, nossos visitantes não passariam por filas de imigração nos Estados Unidos. Nesse particular, os progressos têm sido encorajadores, satisfatórios e poderíamos ter algum resultado a anunciar. E ainda hoje, Renata, o secretário de Estado norte-americano John Kerry se encontrou com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para discutir o Ciências Sem Fronteiras, o programa que concede bolsas de estudos a estudantes de graduação brasileiros no exterior. E segundo informações do Palácio do Planalto, o secretário de Estado já embarcou para os Estados Unidos. Renata, mais de 380 mil pessoas se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. A maioria das inscrições foi feita por mulheres e o curso mais procurado foi o de técnico em segurança do trabalho. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica oferece quase 240 mil vagas em cursos técnicos de instituições públicas e privadas e vai utilizar a nota do último Enem para selecionar os candidatos. Mais de 380 mil pessoas se inscreveram. Mostra uma coisa espetacular que está acontecendo no Brasil. O Brasil quer estudar mais, sabe que precisa estudar mais. As pessoas que estudam têm mais chance. Eu sempre digo que quem estuda escolhe o que vai ser, quem não estuda é escolhido ou não. Então o mercado de trabalho hoje está aquecido, mas se você for estudar, você melhora o seu currículo, você melhora a sua carreira, você melhora o seu salário. E não faltam oportunidades. Você veja que através do Enem nós temos hoje todas as vagas federais do SISU, inclusive com cota para os estudantes da escola pública. Tivemos já 1 milhão e 200 mil bolsas do ProUni, 1 milhão de contratos do FIES financiando e agora o SISUTEC, que é mais uma opção. O portal do SISUTEC na internet teve quase 2 milhões de visitas. 57% das inscrições foram feitas por mulheres. A maioria dos inscritos tem de 23 a 24 anos e vem da escola pública. O curso mais procurado foi de técnico em segurança do trabalho. O que a função dei mais é prevenir, orientar, fazer o laudo, um documento, prevenir o acidente de trabalho, sempre que prevenir o acidente de trabalho. Continuo aprendendo, continuo executando tudo o que eu aprendi no curso. O que a gente viu no curso, quando vai pôr em prática, é uma coisa surpreendente. A gente lembra, a gente, ah, eu consigo fazer isso, eu consigo analisar aquilo. O que a gente fez no curso a gente usa aqui diariamente. Amanhã sai o resultado da primeira chamada do SISUTEC. As matrículas devem ser feitas nos dias 15 e 16 de agosto. A segunda chamada será em 19 de agosto, com matrículas no dia 20. As vagas que sobrarem no SISUTEC vão estar disponíveis no site do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Para concorrer a essas vagas, é preciso apenas ter concluído o ensino médio, mesmo que não tenha feito o Enem. Todos os detalhes estão no site do SISUTEC. E foi divulgado hoje também o balanço do Ciências Sem Fronteiras. O programa, que oferece bolsas de estudo no exterior, já concedeu desde 2011 mais de 43 mil bolsas em modalidades como doutorado e graduação. Mais de 14 milhões de crianças e jovens cadastrados no programa Bolsa Família cumpriram a meta mínima de frequência escolar entre abril e maio deste ano, o que representa um acompanhamento de 95% dos beneficiários. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é o melhor resultado do programa até agora. Roque trabalha como auxiliar de serviços gerais nesta escola de ensino fundamental no recanto das Emas, a cerca de 26 quilômetros de Brasília, onde duas de suas filhas estudam. As meninas são beneficiárias do programa Bolsa Família do governo federal. Roque sabe da importância de manter as garotas na escola. Bolsa Família ajuda, mas a educação em primeiro lugar. Porque a gente que vem de uma classe mais baixa assim, a gente sabe a importância do estudo hoje. A escola tem cerca de mil alunos, sendo 598 deles cadastrados no programa Bolsa Família, para garantir a presença das crianças em sala de aula, não só das atendidas pelo programa de transferência de renda, a escola adotou uma medida a mais. Nós desenvolvemos um projeto de visitação domiciliar. Hoje a gente desloca alguém, algum funcionário, para que vá a essas casas, leve um documento, para que os pais tomem ciência da quantidade de faltas, da necessidade de frequência. A gente conseguiu reduzir um pouco das faltas. A frequência escolar nos primeiros quatro meses do ano, de alunos cadastrados no Bolsa Família, com idades entre 6 e 17 anos, foi o melhor resultado obtido pelo programa até agora. Nesse período, 14 milhões e 100 mil crianças frequentaram regularmente a escola, o que equivale a 95,5% dos beneficiários nessa faixa etária. Nosso principal objetivo é que a criança esteja em sala de aula. E a frequência, no caso do Bolsa Família, exigida é 85%. Só que quando a gente vai olhar, a frequência é maior do que os 85%. Por quê? Porque a educação virou um conceito fundamental, um valor para essa família, não só um valor porque ela está vinculada ao Bolsa Família, mas um valor porque as famílias querem que suas crianças não repitam a trajetória dos seus pais, seja do ponto de vista de terem baixa escolaridade, muitos analfabetos, seja do ponto de vista do que conseguem realizar profissionalmente depois na sua vida adulta. Então, enxergam a educação como essa possibilidade. E um estudo mostra que cerca de 75% dos adultos atendidos pelo Bolsa Família trabalham. Além disso, mais de 650 mil beneficiários já receberam cursos de qualificação profissional. O programa Bolsa Família ajudou a retirar a brasiliense Edijanes Araújo da condição de vulnerabilidade social. Com a ajuda do benefício, Edijanes conseguiu melhorar a situação. Agora, ela faz curso de massoterapia pelo Pronatec. Já venho estagiando, já venho fazendo ações móveis pelo próprio Senac. E a gente vem aprendendo, a gente aprende tanto massagens orientais quanto ocidentais. E é tudo de bom. Como Edijanes, muitos beneficiários do Bolsa Família estão tendo mais oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. De acordo com o governo federal, quase 75% dos adultos que fazem parte do programa Bolsa Família trabalham. Além disso, cerca de 650 mil beneficiários do programa já tiveram acesso a cursos profissionalizantes pelo Pronatec. Os cursos de qualificação profissional, que são hoje ofertados em muitos municípios no Brasil, quase 2 mil municípios. Nós estamos com 650 mil trabalhadores do Bolsa Família que fizeram curso de qualificação profissional. Batemos todas as nossas metas e, portanto, estamos aqui comprovando que a oferta de oportunidades é o que a população quer. Além do Pronatec, há outras opções para ajudar no acesso dos beneficiários ao mercado de trabalho. Com as oportunidades que estão sendo ofertadas de microcrédito, de organização desses trabalhadores em cooperativas, de microempreendedor individual, nós vemos que essa população está conseguindo ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Quebrando um grande mito, que é de que o Bolsa Família levava a população a não trabalhar. Todas as nossas pesquisas mostram o contrário. A população trabalha, quer trabalhar mais. O Bolsa Família tem ajudado essas crianças a estar em sala de aula, reduzido a desnutrição infantil, reduzido a mortalidade infantil e, portanto, ganha o Brasil e ganham todos. O programa Bolsa Família está completando 10 anos, realizando encontros para avaliar os avanços, os efeitos e os desafios do programa de transferência de renda. E só este ano, mais de 350 mil pessoas se inscreveram em cursos voltados ao público do Plano Brasil Sem Miséria do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Em pouco mais de dois anos, os cursos ultrapassaram a marca de 619 mil matrículas, o que representa mais de 60% da meta estabelecida pelo Brasil Sem Miséria de qualificar um milhão de brasileiros para o mercado de trabalho até 2014. O Pronatec oferece mais de 550 cursos de formação inicial e continuada em diversas áreas. Moradores da zona rural do Amazonas receberam nesta terça-feira 24 retroescavadeiras da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. As máquinas vão beneficiar mais de 203 mil moradores, entre eles quase 19 mil agricultores familiares. O maquinário vai servir para a recuperação de estradas que facilitam o transporte de produtos dos agricultores. Hoje foram entregues também duas patrulhas mecanizadas para projetos de assentamentos da reforma agrária aos municípios de Novo Aripuanã e Iranduba. E moradores de cidades com até 50 mil habitantes já podem sonhar com a casa própria. É que já foram definidas as regras para a compra de imóveis pelo Programa Minha Casa Minha Vida nesses municípios. Já estão definidas as regras para aquisição de imóveis pelo Programa Minha Casa Minha Vida em municípios com menos de 50 mil habitantes. Pela portaria do Ministério das Cidades, as regras valem para a compra de unidades habitacionais destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Outras normas previstas na portaria são imóveis com acessibilidade para pessoas com deficiência e a reserva de no mínimo 3% das moradias para atender aos idosos. Para participar desta modalidade, estados e municípios deve firmar termo de adesão e selecionar os beneficiários segundo os critérios do programa. Os projetos deverão ser apresentados às instituições financeiras oficiais federais até 31 de dezembro deste ano. Novas regras vão ajudar a evitar fraudes em empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS. Nesse tipo de empréstimo com juros menores, o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento do segurado. Dona Sebastiana, que mora em Brasília, trabalhou por quase 50 anos antes de se aposentar oito anos atrás. A renda cobre as despesas do dia a dia, mas ela conta que em duas ocasiões precisou recorrer aos chamados empréstimos consignados, créditos que são concedidos a aposentados e pensionistas com juros menores e com o desconto das prestações diretamente no rendimento do beneficiário. Foi ajudar a reformar meu apartamento e foi muito bom. Para evitar endividamento, os aposentados não podem comprometer mais do que 30% da renda mensal com este tipo de operação. O beneficiário pode fazer até seis empréstimos, uma quantidade, desde que ele utilize a margem de no máximo 30% da renda mensal dele. Mas os consignados são às vezes objeto de fraudes que causam prejuízos e levam os aposentados a fazer dívidas que eles nem sempre podem pagar. A nova portaria do INSS quer coibir essas fraudes. O beneficiário às vezes nem tinha conhecimento. Havia uma falsificação dos documentos e transferia o benefício dele de um órgão local para uma outra cidade ou até mesmo um outro estado. E o beneficiário só percebia quando chegava ao banco para receber o seu pagamento e não encontrava. A partir de agora, quando um aposentado denunciar que um empréstimo foi feito em nome dele irregularmente, o pagamento dessa dívida vai ser suspenso. Mas o limite de crédito que o beneficiário pode utilizar não vai ser liberado. E só será possível fazer outro empréstimo depois que o INSS concluir a investigação sobre a fraude. Também existem novas regras para a liberação de crédito quando o pagamento de uma aposentadoria for transferido para outra cidade. E a partir de amanhã, começam a valer as novas regras de inspeção de segurança em áreas restritas dos aeroportos brasileiros. Entre elas, a fiscalização de todos os servidores, inclusive aqueles com autorização para porte de arma. A exceção é para policiais federais responsáveis por procedimentos de inspeção e segurança no próprio aeroporto. Para mais informações, basta acessar o site da ANAC. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você. Uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fica por aqui.